Vamos conhecer o curso de música da USP em Ribeirão Preto. O curso nasceu da iniciativa de alguns professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, primeiramente como uma extensão do curso de música da ECA USP em São Paulo, e depois como um departamento autônomo integrante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, isso a partir de 2010. É muito importante frisar que a USP é uma universidade pública e gratuita. Você ingressa na USP através do vestibular da FUVEST. Clique no link abaixo, onde você terá todas as informações necessárias. O curso de música possui licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música e diversos bacharelados, como o bacharelado em Música para Instrumentos de Sopro, os bacharelados de Piano, Canto, Violão, Viola Caipira, Percussão, Violoncelo, Flauta e Violino. Está em estudo e implantação do bacharelado em Composição. O curso tem uma duração de oito semestres. A seguir, algumas fotos das nossas instalações, que são extraordinárias. Este é o bloco didático, onde muitas das disciplinas são ministradas. Ainda temos três outros blocos distribuídos pelo campus. Também temos vários laboratórios, dentre os quais o laboratório de cordas dedilhadas. A seguir, imagens do Piano Lab 1 e 2, que são as duas salas que compõem o laboratório de piano e pedagogia do piano, com instrumentos Steinways novos. Aqui vemos o laboratório de percussão. Aqui temos uma foto com o La Viva, o laboratório de violino e viola do Departamento de Música. Estes são alguns dos integrantes do laboratório de falta. O bloco 34 possui várias salas de estudo individual. Aqui temos o exemplo de uma sala com piano. Esta é a nossa sala de concertos, a sala de concertos da Túlio, que era uma antiga túlia de café, da fazenda onde hoje fica a USP Ribeirão Preto. Aqui vemos o interior da sala de concertos da Túlio, que tem capacidade para 150 espectadores. Nesta foto vemos alguns integrantes do Piano Lab, depois de um recital em comemoração aos 100 anos de nascimento do compositor Claudio Santoro. Este é o Fratres Challenge Samba, o conjunto de violoncelos do Departamento de Música. Aqui temos uma foto de um ensaio. O Departamento de Música tem muitas parcerias. Aqui vemos uma apresentação musical de alunos e professores no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Alunos e professores também se apresentam no Teatro do Campus da USP de Ribeirão Preto. Aqui temos o exemplo da encenação da ópera Bastien e Bastienne de Muzan. Nesta vista aérea, podemos ver uma das entradas do campus. Aqui é a entrada número 2, através da Avenida do Café. O campus da USP em Ribeirão Preto é muito arborizado. Temos aqui uma vista parcial do lago e, atrás, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e os dois prédios que compõem o Hospital das Clínicas. Aqui temos a entrada principal, ou entrada número 1, na Avenida Bandeirantes, que era a antiga entrada da Fazenda Monte Alegre. O campus de Ribeirão Preto também oferece espaços para a realização de atividades diversas, dentre as quais atividades esportivas. Algumas atividades extracurriculares também incluem viagens didáticas. Aqui temos um exemplo da viagem da Oficina Experimental, que realizou uma série de concertos na cidade de Ouro Preto. Esta é a USP Filarmônica, a orquestra do Departamento de Música. É uma orquestra que é composta por estudantes. Anualmente, os estudantes do Departamento se inscrevem no concurso para bolsas da USP Filarmônica. São concedidas 30 bolsas aos melhores classificados. Atualmente, o valor dessa bolsa está em R$ 900. A USP Filarmônica se apresenta no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, mensalmente. A série Concertos USP, com a USP Filarmônica, é uma série mensal e também acontece em São Carlos. A USP promove a permanência estudantil através de vários auxílios. Veja abaixo. Música Não deixe de visitar os links abaixo. Aqui, dois exemplos do trabalho realizado no Departamento. Obrigada. Esperamos você no Departamento de Música da USP, em Ribeirão. Música 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 Música